É isso aí, mais um dia de jogo aqui no Adrena, os caras se preparando aí, ó, pra jogar, isso aí, da hora, da hora, e os caras hoje vão tomar tiro pra caralho, mano, cadê o cara que nunca jogou, cadê ele, levanta, cadê o, ali, isso aí, esse e esse, tem uns tirinhos de teste depois aí pra gente fazer, falando de vocês aí, padrão, e vamos ver o que vai dar, isso aqui já veio preparado, é isso aí, o cara é pra brincadeira, tá? Não tá, né, pegou logo a perigosa lá, ó, o jogo tá prometendo, os caras já tá se prometendo aqui, ó, já tem um tempo, deixa aqui, revanche da mão, machucaram a mão há uns dois meses atrás, e agora, vai descontar, já era, e aí, vamos começar então, rapaziada, vamos lá, É isso aí, rapaziada, o circo tá armado já aqui agora, agora vamos começar a jogar, baixa a máscara agora aí, não levanta mais, falou? O jogo vai começar, vou filmar essa primeira parte de aí, vamos ver o que vai dar, bora! Bora, time, bora avançar, bora avançar, bora avançar, sai da base, vamos! Bora pra cima, time, bora pra cima! Vamos lá, vamos lá! Vem, 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 vai, 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 preto, vai! Bora, marrom, sai da base, marrom! Bora, marrom, sai da base, bora avançar! Bora avançar, bora avançar, bora avançar, bora avançar, vamos, vamos! Vamos lá, time, vamos lá, time! Bora, bora, tá com medo, time, bora, tá com medo, bora avançar! Vamos, marrom, cês tão com medo também, sai da base, bora avançar, vamos pra cima! Bora, time, bora, time, sai da base! Bora, time, bora, bora! Bora, time, bora, bora! Bora, time, bora, time, bora, 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 bora! Eu volto pra base, né? Volto pra base! Volta pra base, volta pra base! Bora, 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 bora! Vamos, vamos! Dá umas batidas em cima da arma! Dá umas batidas em cima dela, em cima! Não! Vai, 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 vai! Os caras não estão saindo, estão pegando, os caras não estão saindo! É! É! Juiz passando, bora avançar, bora avançar, bora, bora, bora! Juiz, juiz! Vamos lá, time, juiz! Juiz, juiz, juiz! Passando, vamos, vamos! Bora, pessoal, fica escondido, bora avançar! Vai ali, ali, dá pra matar os caras! Ó, ô, ô! Ali, ó! Tem ali, vai, vai, vai! Deixa subir não, deixa subir não, bora! Bora, 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 bora! Deixa subir não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ali, ó, ali é o melhor lugar que tem! Eita, vai, 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 vai! Caralho, tacou meu, meu bagunho! Aqui não adianta, bora avançar! É o Nicolas! Tem que descer, professor? Oi? É nóis, é nóis! Bora! Vem cá, vem cá, vem cá! Vai, vai, vai! É time! Aqui embaixo, time! Peguei um ali, né? Acho que sim! Bora, bora! Daí dá pra ver tudo! Não vai dar pra acertar não, bora! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá! Bora time, bora! Vai, 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 vai! Vamos lá, vamos, vamos! Vamos time, vamos time! Bora, 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 bora isso! Trapou! Toma roubado na cara também, pau! Vai, desce, desce, desce! Agora vai, desce, vai, 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 vai! Estão dando cobertura, vai, desce! Nossa! Ó! Morto! Vai, vai, vai! Morto! Vai, vai, vai! Vai, 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 bora time! Vai, 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 bora time! É esquerda! Avança! Só avançar agora! Ó! Bora, bora! Ó! Ou escorrega o barranco aqui, ou vira pra direita e vai até o final, que tá na base deles! Vem cá, bora eu vou te show. Aparece o barranco aqui, eu venho de enfim. Você vai de correr? Vai! Vem cá, bora-bora! Colcou! Comércio e comércio! Devemos dar uma contra-insome de man feliz. Quero que está! Analacio! Comércio! Comércio, comércio e comércio e comércio. Aqui! Dois a oito, dois! Aonde você está aí? Na cara, não O que que é que tem? Você está do mesmo time, mano É isso aí rapaziada, finalzinho do jogo É isso aí, tamo junto, valeu rapaziada Obrigado hein